Na manhã desta quinta-feira, a Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou a Operação Trucking, é assim que fala, que significa rastreamento em inglês. Entre os alvos da ação realizada em cinco estados brasileiros, entre eles Minas Gerais, está a cidade de Coronel Fabriciano, no Vale do Aço. A nossa região sempre está no meio desses trens, né gente? Pelo amor de Deus. A operação cumpre nove mandados de prisão e onze de busca e apreensão. Para falar mais sobre essa investigação, eu vou chamar ela, a Gisele Ferreira. Jair, boa tarde para você, Gisele. Repercute para a gente essa operação, por favor, Gisele. Boa tarde para você, Niki. Boa tarde a todos que nos assistem. Coronel Fabriciano, aqui no Vale do Aço, foi uma das cidades-alvo desta operação da Polícia Civil, realizada em diversas cidades do Brasil e também daqui de Minas Gerais. A operação tem como alvo um grupo criminoso suspeito de causar prejuízo de cerca de cinco milhões de reais em plataformas de comércio eletrônico. De acordo com as investigações, os golpes eram aplicados desde 2018 e os criminosos miravam em empresas de compras online. Para atrair os clientes, estes suspeitos, eles ofertavam frete gratuitamente e acabam com os custos da postagem. Os suspeitos, então, se cadastravam como vendedores com dados falsos nas plataformas de comércio eletrônico e depois geravam códigos de postagem como se fossem realizar a venda de produtos. Só que, ao invés de realizarem uma venda real, os suspeitos revendiam este código e comerciantes que postavam mercadorias mais pesadas e também, portanto, com o frete mais caro do que os originais. Pelo serviço, eram cobrados valores que variam de 100 e 150 reais. Ainda conforme as investigações, devido a diferenças destes valores no frete, os correios cobravam e acabavam cobrando um valor excedente das plataformas de comércio que eram vítimas do grupo criminoso. Os suspeitos do crime podem responder por estelionato, falsidade ideológica e organização criminosa. Já os comerciantes, olha só, Nico, que compravam essas etiquetas geradas de forma fraudulenta podem também ser responsabilizados pelo crime de receptação. Nico, volto com você. Obrigado, Gisele. Gisele.